Acesse agora no YouTube o canal Tailoncidez.com.net O meu bonde tá passando, não vinha presta atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar o xerecão Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade E ela quer se envolver, tá querendo perigo Quer sentar pros maloca, quer sentar pros bandido Tá louco na tarada, tá sentando chapada Representa a novinha, dando aquela quicala Eu tô louco, eu tô crazy, louco anote baseado Eu tô louco, eu tô crazy, louco anote baseado Vou sentando pros amigos, quicalo pros aliado Vou sentando pros amigos, quicalo pros aliado Eu vou sentando pros amigos, quicalo pros aliado Lutar cachorro, lutar malvado Vou sentando com os amigos, ficando pros aliados Lutar cachorro, lutar malvado Vou sentando com os amigos, ficando pros aliados Pelo CD de Aracati, tamo junto aí Parei meu amigo já fala E o meu bonde tá passando, novinha presta atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar o xerecão O meu bonde tá passando, novinha presta atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar o xerecão Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade E ela quer se envolver, tá querendo perigo Quer sentar pros malota, quer sentar pros bandido Tá louco na tarada, tá sentando chapada Representa novinha, dando aquela quicada Eu tô louco, eu tô crazy, louco na arte baseado Eu tô louco, eu tô crazy, louco na arte baseado Vou sentando pros amigos, quicando pros aliados 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 Tamo junto meu parceiro do gol, treino e tudo Tamo junto hein Fala Ž Gov 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 Go